O jornalismo Princesa FM conversa nesse momento com a secretária de obras aqui do município de Açua, Jéssica Marques, falando sobre mais um investimento estrutural, dessa vez na rua, na Avenida Jornalista João Carlos Vanderlei, no conjunto Meus Amores aqui na cidade. Um investimento de cerca de 1 milhão e 500 mil reais com mais de 11 mil metros quadrados de pavimentação a paralelepípedo. Jéssica, esse investimento é mais um benefício, é mais uma rua importante aqui do nosso município que recebe essa atenção por parte do poder público, não é isso? É isso mesmo, Jefferson, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, os telespectadores. Então, nós estamos aqui no bairro Meus Amores, na Avenida Jornalista João Carlos Vanderlei. Eu gostaria de fazer só uma pequena correção, além da pavimentação da Avenida João Carlos Vanderlei, nós também pavimentamos mais quatro travessas, as primeiras quatro ruas aqui que cruzam a Avenida João Carlos Vanderlei também estão 100% pavimentadas, e por isso nós chegamos a um investimento de mais de 1 milhão e 800 mil reais de fato, mais de 11 mil metros quadrados de pavimentação executada, é um número realmente muito importante, é uma infraestrutura importante que chega ao bairro Meus Amores, são as primeiras ruas desse bairro pavimentadas pela administração pública, esse bairro que é um relativamente recente na nossa cidade, mas com um grande potencial de crescimento, de desenvolvimento, já amplamente habitado, e essa infraestrutura já era uma demanda palpável, as pessoas que aqui residem, as pessoas que por aqui passam nos pediam essa infraestrutura, nós sabíamos da importância, e esse investimento chegou, é um investimento através do FINISA, mais uma vez, o financiamento à infraestrutura, é o saneamento celebrado entre a Prefeitura de Açú e a Caixa Econômica Federal, que nos proporcionou levar tanta infraestrutura a diversos bairros da nossa cidade, recentemente nós estivemos lá no bairro Vista Bela, inaugurando a pavimentação da rua Nival Paulino, outra avenida importante na nossa cidade, contemplando outros bairros, e agora nós estamos aqui no Meus Amores, esse bairro importante, essa rua com grande potencial, uma rua extensa, como nós podemos ver, e aí a gente melhora a vida das pessoas significativamente, conversando aqui com os moradores na calçada, a gente pode perceber a satisfação de cada um, o quanto suas vidas mudaram, o quanto há mais conforto, mais comodidade ao sair e ao chegar de casa, a questão da saúde pública, quando a gente pavimenta, quando a gente traz infraestrutura, a gente diminui a poeira na estiagem, a gente diminui a lama no inverno, a questão da erosão, que assola muito as nossas ruas no período de inverno, isso tudo traz prejuízo, isso dificulta a vida dos comerciantes que comercializam aqui, então é melhoria de vida ao morador, é valorização do imóvel, é aquecimento da economia, das atividades econômicas que acontecem aqui, nós inclusive já temos novos empreendimentos aqui na rua, e a gente sabe que o investimento, a chegada da infraestrutura é determinante, é um fator importante nessa questão, então é uma satisfação muito grande para todos nós que fazemos a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, estar trazendo infraestrutura e consequentemente desenvolvimento e melhoria de vida, melhoria na qualidade de vida da nossa população.